Música E ai 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 onde temos a consciência do bobo Tudo bem se mantém isso nos fazemos O que eu fiz a me ela as pulsão BOOM! Se você fez isso com a barco Eu não sei se você não sabe que você não sabe Você fala que você e nós tem a ser que você está no plato Eu não sei se você, não sabe Se você foi fazer isso com a barco Se você fez isso com a barco E você não sabe que você não sabe que você está no plato Boa, oi O que você faz isso? Gongo aqui Gongo 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 Es pra cá, Kincelo Me hede biggy boy me hede fadepê faya mangma a de boja lie lente Taki ja artist can desde itenobat like me me sweren Cucapulacente, pepe me apuku boy frae cho me gnquenche Big up reggae já bless ten a ten ten The wicked bad mind Me tem que ir de chen-shen Laugh me laugh de what the boy japan Me tem blaze me fire non sap mine kengkeng I don't know fo si whatsep and a painting Gila in the head de dem printing Mine fete back a cone on a press thing And a fire me comes Wicked boy a biflong Ya we atleka so Rastafari se las si a iso Simta pastis boy a preta el place I'm a be mike and a white boy It's my problem I'm a music, 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 music Money they miss a kawala siwe lip flaka I'm a hero no soda la boya so me chare waka I'm a music, 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 music Golubu fa wekwe Golubu fa wekwe Hey fella keep up yourself man Golubu fa wekwe Com ar que pa wekwe Oi, oi